Oi, aqui é Leonardo e esse é o segundo vídeo do Workshop Trilho do Sucesso. Agora chegou a vez de você experimentar na prática os efeitos de uma sessão psicoenergética, de uma programação psicoenergética no seu corpo e na sua mente. No vídeo passado eu falei sobre como as metas, os objetivos de vida são processados pelos nossos níveis neurológicos e como emoções negativas e crenças limitantes atrapalham a maioria das pessoas a ganhar dinheiro e ter sucesso. Você vai assistir agora a gravação de uma sessão psicoenergética que eu fiz para minhas turmas fechadas ao vivo por um sistema de videoconferência e ter a mesma sensação que eles tiveram, a mesma experiência que eles tiveram. Eu vejo você daqui a pouco e boa sessão! Então assim, primeiramente nós vamos fazer o passo 1, que é ativar a linha temporal-esfinoidal, tocando levemente com os dois dedos assim, a gente vai respirando fundo, respirando fundo. Aí a gente faz assim, resgatar o meu direito a satisfazer minhas necessidades profundas. Resgatar o meu direito a satisfazer minhas necessidades profundas. Aí a gente fala mais uma vez. Resgatar o meu direito de satisfazer minhas necessidades profundas. E aí o passo 2 é o exercício de ativação bioenergética, ele é opcional, né? Mas é o exercício de ativação bioenergética, aquele que é o movimento do bambulei. Que você faz como se estivesse usando, brincando com o bambulei. Deixa eu afastar um pouquinho aqui meu ponto de câmera. E o passo 3, a gente vai fazer uma reflexão agora nesse momento. Então esse exercício ele tem reflexão, né? Nível 2 a gente vai fechar os olhos agora, né? Fecha os olhos, coloca os dois pés no chão. Se você quiser ativar o ponto, colocar a mão na testa e a mão na nuca desse jeito assim, ó. Não precisa, aliás, desculpa, não na nuca, no topo da cabeça. Coloca a mão no topo da cabeça. No topo da cabeça ela ajuda a acalmar mais e aumenta e ativa a nossa emoção da aceitação, né? Pra gente aceitar o problema, aceitar as mudanças com mais facilidade. Então, fecha os olhos, respira fundo. Veja você aos 5, 6, 7 anos de idade. E veja você lá com seus pais. Sua relação com eles. Como que era a sensação de segurança na sua casa? Tinha segurança na sua casa? Você se sentia segura no seio familiar? Como é que você lidava com essa ideia da segurança? Ou da falta de segurança? A segurança era importante pra você? Ou o seu lar, a sua casa, o seu espaço familiar era um lugar que tinha muita crítica? Como é que você lidou com isso? Seus pais eram encorajadores? Ou desencorajadores? Eles sufocavam você de alguma maneira? Como é que você lidou com isso? E agora reflete um pouco. Como é que você lidou com as seguintes situações na sua casa, você e na cidade? Não houve segurança na sua casa? Ou houve superproteção? Você foi muito mimado? Ou mimada? Não teve limites? Ou tinha muita crítica? Seus pais eram desencorajadores e sufocadores? Seus pais não tinham a capacidade nem a possibilidade de satisfazer suas necessidades? Você que esperava tanto dos seus pais? Você de repente queria algo especial? E naquele tempo a única maneira de ter aquilo era através deles? Talvez você passou a vida inteira sentindo a falta de alguma coisa que você gostaria de ganhar na infância? Uma bicicleta? Algo? Enfim. Algum presente? Algum brinquedo? Ou às vezes amor mesmo, né? Atenção? Teve muito sofrimento, trauma, frustração? Tinha muita manipulação e dominação na sua casa? Tinha falta de amor? Tinha materialismo? E agora, reflete um pouco sobre as escolhas e decisões interpretadas nessas vivências. Será que você pode ter escolhido não ser vulnerável aos seus sentimentos e desejos profundos? Será que, caso algum desses desejos profundos não tenham sido satisfeitos, será que talvez você não se fechou para a possibilidade de eles serem satisfeitos? Você ficou com medo de não ser atendido de novo? E você parou de pedir pelas suas necessidades? Amou a atenção, seus direitos? Você deixou de acreditar que você tinha até necessidades para não passar por frustração de novo, né? Talvez, por causa disso, você tenha disparado alguns comportamentos, como, por exemplo, ser bonzinho demais, ser perfeito para agradar os outros. Talvez você interpretou que é desconfortável receber, que você não merece receber, que você não precisa de recompensa. Talvez você aprendeu a reprimir e sufocar seus sentimentos naturais, seus desejos. E aí você decidiu ser forte, né? Dizer, não, eu não preciso de nada. Você não pôde me dar, agora quem não quer mais sou eu. E talvez você tenha decidido nunca mais pedir, nunca mais sentir seus sentimentos profundos. Já que eu não vou ser atendido, então, para eu não me frustrar de novo, eu vou fingir que eu não sinto necessidades profundas. Você decidiu que as suas necessidades profundas não podem ser atendidas, não vão mais ser atendidas. Então, você decidiu que tem que trabalhar duro, ser forte, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Será que você decidiu bagunçar a sua vida para se vingar dos seus pais? Será que você decidiu usar a sua cabeça, racional, sua força, para fazer as coisas só da sua maneira? Qual foi a maneira que você escolheu? Então, vamos fazer uma rodada, está tudo bem aí? Pode abrir os olhos agora. Respira fundo. Vamos fazer uma rodada aqui, estou tocando no dorso da mão, primeiramente. Para a gente ver o que foi que aconteceu aí nessa... Com a satisfação dos seus desejos profundos. Que decisão que você tomou nesse momento aí. Vamos investigar isso. Vamos lá. 1, 2, 3. Apesar de eu ter tomado uma decisão... Naquele tempo tinha muito sentido nunca pedir. Nunca ser vulnerável. Nunca nem mesmo sentir meus desejos profundos. Eu simplesmente vou honrar essa decisão agora. Eu vejo o conflito que isso causou. E vejo por que a grande coisa que falta na minha vida é receber. É ter prazer, ter mais alegria... E ter todo o prazer e alegria que o dinheiro pode comprar. Mesmo eu tendo tomado essa decisão... Eu nunca imaginei que isso estaria conectado com o dinheiro. Eu honro totalmente todos os modos que me bloquearam receber. Receber a manifestação da recompensa, do prazer e da nutrição. Receber a manifestação da criação... Receber a manifestação da criação... Que o dinheiro representa em forma de energia... Que o dinheiro pode adquirir fisicamente. Eu estou aberto para me desprender dessa decisão antiga. E começar a dar pequenos passos... Para resgatar o meu direito de pedir e receber. Deixa eu abrir um pouquinho... A sala aqui do escritório está um pouco quente. Vamos fazer uma rodada agora nos oito pontos. Vamos mexer. Então vamos lá. Um... Dois... Um... Dois... Três... Eu estou lá. Um... Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu tomei uma decisão... Tomei uma decisão de ser forte E para isso eu parei de pedir as coisas Parei até mesmo de sentir necessidade Necessidades profundas O ponto do mamilo aqui Abaixo aqui da linha do mamilo, na divisão Eu tinha tanta energia O ponto da axila Eu tinha tantos desejos O ponto da cabeça Eu desejei tanto ser amado Eu desejei tanto ter sido cuidado com carinho Eu desejei tanto ter sido reconhecido Eu desejei tanto aquele brinquedo dos sonhos Mas como eu não pude ter Eu tive que desistir e me fechar Eu tive que negar e reprimir meus sentimentos A linha do mamilo Era inseguro demais pedir Embaixo do braço Era perigoso pedir Tudo da cabeça Havia muita crítica Havia muita repressão Havia muita dor Havia muita brutalidade Então eu aprendi a não sentir Não sentir meus desejos profundos Minhas necessidades Minhas necessidades reais Então eu comecei a recusar E além disso Eu fiz ainda algo mais Eu comecei a usar minha cabeça Comecei a usar minha cabeça Comecei a usar minha natureza amável Comecei a usar minha natureza amável Comecei a dar e dar e dar ao mundo Não houve nenhum recebimento no meu caminho E assim eu aprendi a não pedir No meu segundo centro energético Embaixo do braço A realidade foi Pedir traz mais sofrimento Pedir traz mais sofrimento Pedir traz mais sofrimento Pedir traz decepção Quanta tristeza nessa imagem Quanta raiva nessa imagem Quanta raiva nessa imagem Eu queria tanto ser reconhecido Eu queria tanto ser amado Mas ninguém nunca me deu isso Ninguém pôde me dar do jeito que eu queria E assim eu aprendi a não pedir E assim eu aprendi a não pedir E assim eu aprendi a não pedir Respira fundo Coloca os dois pés no chão Agora vamos desativar essa bagagem Emocional que nós mexemos Você poderia ter mais sofrimento Você poderia se ver novamente nessa cena Você poderia ver que emoções Essas rodadas dispararam nesse momento Você poderia se permitir Se sentir Do jeito que você está se sentindo agora Da melhor maneira Será que você poderia aceitar O que você está sentindo Será que você está sentindo Será que você poderia aceitar O que você está sentindo Da melhor maneira que você puder Será que você poderia ver Se é possível Soltar e deixar essa emoção sair Simplesmente olhar Simplesmente olhar para essa emoção E dizer para ela Olha, está tudo bem amor Você já pode ir se você quiser Eu não preciso mais te prender aqui Se você quiser ficar tudo bem Mas se você já quiser ir Você pode ir Você já pode sair Será que você poderia ver Se é possível para você Desistir das decisões Que você tomou E te tirar Ao direito de pedir e receber De pedir e receber Suas necessidades profundas De ter seus desejos Mais Intensos Realizados Será que você poderia fazer Será que você gostaria De fazer isso Será que você poderia Fazer isso Quando Será que você poderia Ver se você tem Algum tipo de resistência Para deixar essa emoção Para deixar essa emoção sair Será que você poderia Permitir a presença Dessa resistência em você Aceitar Sentir Essa resistência Da forma que você puder Será que você poderia Ver Ver se é possível Para você soltar E deixar essa resistência Sair Ver se você pode Ou você não pode Soltar E deixar essa resistência Sair Ver se você quer Ou se você não quer Soltar E deixar essa resistência Sair Ver se você prefere Ou não prefere Soltar E deixar essa resistência Sair quando é que você gostaria de fazer isso? você poderia ver se é possível ressignificar e transformar as decisões que você tomou na sua vida que te fizeram deixar de pedir com medo de ser vulnerável com medo de não ter suas satisfações aos seus pedidos atendidos será que você poderia ver se essa é a sua realidade presente? você teme pedir coisas muito grandes realizar grandes sonhos porque você acha que eles não vão ser atendidos porque você acha que você não merece será que você poderia ver se é possível mudar isso? será que você poderia ressignificar e transformar as decisões? que você tomou nesse centro emocional que lhe tiram o direito de merecer que dispara revolta e raiva no seu inconsciente que você poderia dar as boas-vindas à autoestima e a igualdade e a motivação será que você poderia fazer isso? será que você gostaria de fazer isso? será que você poderia ver se é possível fazer isso? quando é que você gostaria de fazer isso? como é que você está se sentindo? está tudo bem? poderia me dar um feedback como estão as emoções? agitadas aliviou um pouco mais depois do release continua mais calma que bom que bom os registros esse centro emocional é o centro também responsável pela sexualidade pela criatividade então esse centro registra bloqueios ligados à sexualidade mesmo a dificuldades de expressão de sensualidade enfim o comportamento sexual da pessoa quando ele é bloqueado por algum trauma normalmente é um trauma ou uma repetição de padrão familiar também é capaz de bloquear esse centro também isso acontece a decisão é tomada no primeiro centro pois é tudo que você ouviu foi o que aconteceu com você pois é você toma uma decisão de repetir o padrão familiar no primeiro centro mas às vezes esse padrão familiar por exemplo vamos supor que na sua família nenhuma das mulheres conseguiram se casar e ter um relacionamento estável ou nenhum dos homens ou sua mãe não tinha um relacionamento estável enfim então quando o centro emocional da raiz que é aquele que repete que toma as decisões de repetir os padrões da família quando esse centro emocional resolve repetir esse padrão e esse padrão tem a ver com a com a questão da expressão sexual e afetiva da pessoa o centro que fica bloqueado é o centro 2 bloqueia os sexuais abuso sexual também bloqueia esse centro a pessoa se sente enfim ela ela se sente travada emocionalmente e aí bloqueia a criatividade bloqueia uma série de questões a espontaneidade da pessoa bloqueia tipo a identidade até a identidade sexual às vezes esses conflitos de identidade que acontece às vezes com as pessoas a questão da mudança de opção sexual vamos dizer assim que acontece com muitas pessoas tem a ver com com bloqueios nesse centro também né muitas vezes a pessoa tipo usando um um exemplo bem bem simples né papai e mamãe queriam ter um uma menina mas nasceu um menino no lugar e a depender de como o inconsciente registra isso né ele pra comprar o amor e aprovação de papai e mamãe começa a disparar comportamentos homossexuais vamos dizer assim né então essa é uma das das possibilidades que que podem acontecer nesse centro né é um centro muito poderoso né ele determina muita coisa na nossa vida tá bom vamos fazer uma rodada agora de de transformação né a gente já liberou o cargo emocional negativo vamos fazer uma rodada de programação positiva agora vamos lá então a gente vai aqui agora tocando no ponto da mão e aí quando a gente decide desiste de pedir como é que você vai pedir pra subir lá no palco da polichope né já que vai ser uma coisa tão impactante tão forte pra você uma realização porque as conquistas materiais Beatriz elas não elas não elas não chegam assim de forma gratuita né ah eu consegui ganhar um milhão na loteria que bom não é assim elas chegam como com muita muita intensidade com vitória ela chega com força não é algo qualquer você conseguir comprar você realizar um sonho né então é olha aí tá vendo você desiste de enfim você quer resolver tudo por você mesmo né porque você acha eu sou forte eu faço e às vezes aí a gente até consegue a gente vai conseguindo porque quando a gente tem é muito novo né a gente tem muita vitalidade então a gente vai mesmo usando a nossa própria é a nossa nossa força pessoal né a gente vai tentando vai errando muito vai errando mais do que acertando mas a gente chega em algo a gente chega a ter algum resultado né mas quando você faz a conexão com esse centro nesse centro você tem a capacidade de sentir né que às vezes a gente fala aqui sinta suas emoções esse centro ele rege a capacidade de sentir sentir o mundo se conectar com o mundo então essa capacidade de sentir é que dá pra gente a possibilidade de de fazer as as transformações né mas quando a gente fica quando esse centro ele tá bloqueado a gente costuma ter muita essa reação mesmo que você falou né a gente achar que eu posso fazer sozinho eu posso conseguir sozinho enfim porque você acaba se se desconectando de uma de uma amplitude muito maior né de poder contar com as pessoas enfim vamos começar aqui no ponto da mão então então assim vamos tocando assim a gente vai falando apesar de eu ter tomado uma decisão de reprimir meus desejos de negar minhas necessidades e de me fechar para fazer meus ou desculpa e de me fechar para satisfazer meus desejos profundos de me comportar como um marte um sofredor como vítima eu também decidi não ser vulnerável eu decidi nem sentir minhas necessidades profundas eu decidi não pedir não ter meios eu decidi não cobrar eu decidi não honrar nem satisfazer meus desejos profundos mas hoje eu honro e aceito meus sentimentos sobre isso e eu me amo e me aceito completamente do jeito que eu sou apesar de que essa decisão que eu tomei reprimiu o meu poder de atrair riqueza e abundância por causa da minha decisão de não satisfazer meus desejos profundos e negar minhas necessidades profundas eu honro e aceito meus sentimentos sobre isso desculpa me chamou aqui e eu me amo e me aceito completamente como eu sou eu decidi reprimir e negar meus sentimentos e minhas emoções e o pior eu decidi até negar o que eu sou realmente eu decidi não me abrir para receber recompensa para ser nutrido sustentado pelos outros e por Deus eu decidi ser perfeccionista para comprar aprovação e amor mas eu honro e aceito meus sentimentos sobre isso e me amo e me aceito como eu sou mas hoje eu vejo isso tenho uma razão muito natural não houve segurança na minha casa meus desejos profundos foram ignorados meus pais eram desencorajadores e sufocadores meus pais não tinham a capacidade de satisfazer minhas necessidades ou talvez talvez eu decidi negar e reprimir os meus desejos porque eu decidi repetir o comportamento dos meus pais que também não se achavam merecedores que também não se achavam merecedores e hoje e hoje eu honro e aceito tudo o que eu sinto sobre isso e hoje eu me amo e me aceito do jeito que eu sou tudo bem? vamos agora fazer uma rodada de 8 pontos de reprogramação positiva 1, 2, 3 eu estou lá e eles estão lá tem muito sofrimento traumas e frustrações tem muita dominância e manipulação tem muita falta de amor eu decidi nunca ser vulnerável aos meus sentimentos e desejos profundos ponto momento eu decidi nunca pedir minhas necessidades profundas amor atenção meus direitos eu aprendi que é desconfortável receber eu aprendi a ter uma mente pobre mesquinha e miserável eu aprendi a reprimir sufocar meus sentimentos naturais e meus desejos eu decidi nunca pedir nunca sentir meus sentimentos profundos eu decidi que tenho que trabalhar duro eu tenho que ser forte eu tenho que dar e dar trabalhar e trabalhar muito para ter o direito de ganhar pouco eu vejo essa realidade na minha vida e vejo que isso veio da minha decisão de não ter meus desejos profundos satisfeitos mas hoje eu vejo que eu posso fazer uma escolha diferente hoje eu vejo que eu tenho escolha e hoje eu escolho reprogramar meu comportamento e eu escolho dar meus primeiros passos para me desapegar dessa história eu escolho novas atitudes e uma nova visão de mim mesmo e dos meus direitos e eu me amo e me aceito completamente como eu sou PTO só para a gente concluir e agora como é que você se sente em relação aos seus direitos você poderia aceitar o que você está sentindo nesse momento você poderia ver se ainda tem algo que você gostaria de ressignificar e transformar algo que você gostaria de mudar e você poderia aceitar toda a intuição necessária para mudar isso na sua vida quando você poderia se permitir se ver recebendo tudo que é importante ou concretizando ou conseguindo ter os seus desejos atendidos você poderia se ver conseguindo mudar a escolha que você fez no passado e começar a se permitir receber e ter os seus desejos atendidos seus grandes desejos da vida atendidos você poderia começar a falar para as pessoas gritar do alto dos montes da sua intenção de ter os seus desejos atendidos de pedir e cobrar do quanto você quer pedir e cobrar os seus desejos ao mundo você gostaria de fazer isso quando você poderia se apaixonar pela ideia de resgatar o seu direito de pedir e cobrar as suas necessidades profundas ao mundo você poderia ver se é possível dar cada um dos passos necessários até resgatar completamente o seu direito de pedir e cobrar esses desejos profundos você gostaria de fazer isso você poderia fazer isso quando você poderia se sentir merecedor de ter os seus desejos profundos atendidos qual é o seu maior desejo qual é o seu maior sonho você gostaria de se sentir merecedor de realizá-lo você poderia ver isso você gostaria de ver isso você poderia ser cheio de amor e gratidão por você já ter conseguido realizar esse objetivo de vida ter conseguido finalmente resgatar o seu direito a pedir e receber a um direito que vai além de qualquer vulnerabilidade será que você poderia ver se ainda é necessário você se temer a vulnerabilidade se você basta simplesmente pedir e receber você você poderia dar as boas vindas a essa nova ideia a essa nova realidade de pedir e receber na vida você gostaria de fazer isso quando você poderia fazer isso pronto como é que você se sente e aí como é que você se sente bem antes de contar pra você como vai ser o nosso próximo vídeo eu gostaria de te pedir três coisas a primeira é se você está assistindo esse vídeo aqui no site rola a página até o final escreve na área de comentários como você está se sentindo agora e como foi a sua experiência durante a sessão se você estiver assistindo esse vídeo no facebook ou no youtube ou em qualquer outra rede social você também pode usar as áreas de comentários pra deixar os seus sentimentos segunda coisa se você estiver assistindo esse vídeo no site logo acima da área de comentários tem uma caixinha pra você colocar o seu endereço pra você colocar o seu e-mail e assim eu vou poder te avisar quando o próximo vídeo estiver disponível terceira coisa assina o meu canal no youtube lá tem uma série de palestras gravadas ao vivo mas aos poucos eu estou colocando material com melhor qualidade com dicas e sacadas sobre competência emocional utilizando psicologia energética no nosso próximo vídeo nós vamos conhecer a fundo um dos níveis neurológicos e vamos descobrir quais são os principais bloqueios emocionais que entravam esse nível neurológico e que atrapalham a maioria das pessoas que tem dificuldade em ter sucesso na área profissional e financeira eu agradeço você por ter participado desse vídeo hoje aqui comigo e até o próximo vídeo